Com a proximidade da abertura da janela de contratações, obviamente começam as especulações, os comentários sobre negociações de jogadores. Vamos tentar aqui atualizar o momento do Flamengo, né? Esse é o momento em que falar de mercado faz mais sentido, né? Há quem fale de mercado o ano inteiro, como se a janela nunca se fechasse. Não é bem assim. Eventualmente você tem uma ou outra informação sobre o interesse, o flerte, uma possível proposta, por algo concreto, mas é muita especulação e pouco conteúdo nessa época. Vamos tentar aqui passar para você informações com conteúdo, o que de fato está acontecendo. E você que acompanha o nosso trabalho aqui no canal sabe que aqui as coisas funcionam dessa maneira. Temos sim algumas informações que vão interessar a você, torcedor do Flamengo especialmente. Nesse vídeo que tem apoio do Ando Futebol, o aplicativo que você pode baixar, acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No Ando Futebol você acompanha o Campeonato Alemão. Assim que voltar a Bundesliga, no começo da temporada 2022-2023, entre outras competições ao vivo de graça, com narração em português, você também tem estatísticas, vídeos, matérias e entrevistas, farto conteúdo. Faça o download do Ando Futebol. É uma maneira de você dar uma força aqui para o nosso canal. Isso mesmo, para o youtube.com.br Mauro César, porque toda vez que alguém faz o download do aplicativo por intermédio de um dos links por nós disponibilizados, seja nas lives ou em vídeos como esse que você está acompanhando, fica lá registrado um pontinho para a gente, ou seja, aumenta aí, solidifica a nossa parceria com o Ando Futebol. E o aplicativo é de primeira, é muito conteúdo para você, inteiramente grátis. Legal? Muito bem, você vai ver daqui a pouco estatísticas da participação na Copa Libertadoras da América e também o perfil dele, altura, peso e tal, dados que estão no One Futebol de um jogador que o Flamengo tentou contratar. E eu vou falar desse jogador já já, tá? Vou falar já já desse jogador. O Flamengo tentou a contratação de um jovem talento sul-americano. Mas antes eu quero atualizar o seguinte. Andréas Pereira, muitas especulações. É natural que pessoas ligadas ao jogador, assessores, empresários, falem ou vazem algumas informações do tipo vai pra lá, vem pra cá e tal. Nos últimos dias circulou aí a informação de que, segundo o staff do jogador, empresário do jogador, enfim, ele iria voltar para a Europa. É óbvio que a tendência é ele voltar para a Europa. Se não ficar no Flamengo, ele deve voltar para a Europa. É muito pouco provável que algum outro clube pague 10 milhões de euros pelo Andréas, caso o Flamengo não o faça. Do ponto de vista do Flamengo, há um entendimento e, pelo que apurei, o jogador tem essa consciência de que ele não teve um desempenho compatível com tal investimento depois que cometeu o erro que resultou na perda do título da Libertadores para o Palmeiras em novembro do ano passado em Montevideo. O jogador sabe que o rendimento dele caiu. Bem, todo mundo sabe, né? E ele, pelo que apurei, tem essa consciência. O que é muito legal, né? O jogador tem a consciência de que ele não foi bem. Jogou uma bela partida domingo contra o Fluminense, mas esse hiato entre novembro e agora final de maio, gente, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Seis meses depois de perder o título para o Palmeiras naquele erro do Andréas, que eu acho até que a culpa não era só dele, já falei muito sobre isso na época, mas enfim, ele finalmente fez um gol e teve uma boa atuação. Então é um período muito longo, tem férias no meio, tudo bem, mas de bola rolando, né? Desde aí do fevereiro, março, abril, mais quatro meses aproximadamente de bola rolando, ele entrando várias vezes na equipe e sem conseguir fazer uma boa atuação. Dessa vez fez gol, deu assistência, desarmou, interceptou passes do adversário, foi bem contra o Fluminense. Mas foi um período longo sem jogar um bom futebol. Bom, então não existe, assim, é remota a possibilidade de prorrogarem o empréstimo e se ele não ficar, a tendência, é claro, de voltar para a Europa, ele vai se encaixar em algum clube por lá, né? Se não for voltar ao elenco do United, acho isso menos provável até, se voltar ao elenco do Manchester United, vai ser para compor o elenco, porque certamente o clube inglês vai fazer contratações de jogadores de um nível mais elevado dentro do cenário europeu, porque ele precisa disso. O Manchester United precisa voltar a ser competitivo e, para isso, esse elenco vai ter que passar por mudanças, além do novo treinador. Então, o Andréas hoje está em compasso de espera. Pelo meu feeling, tá? Mais percepção, de observação e do que eu conversei com algumas pessoas, do que uma informação concreta, dificilmente fica. Muito pouco provável. A não ser que essa negociação ganhe aí um outro contorno. Sei lá, baixar o valor da multa, o improvável prorrogar um empréstimo por mais algum tempo para tentar resolver isso no final do ano que vem, no final desse ano, aliás, meio do ano que vem, enfim, muito pouco provável. Então, acho, finalmente, que o Andréas vai embora. Thiago Mendes. O Flamengo não fez investida em Thiago Mendes nesse momento. O bolo jogador conte com muito prestígio junto à diretoria, junto àqueles que tentaram contratá-lo, porque você vai se lembrar, o Thiago Mendes, ele se esforçou para vir para o Flamengo lá na outra janela, lá atrás, mas não deu certo. O Leão não liberou, queria uma grana que o Flamengo não ia pagar e tal, então o jogador, ele tem, digamos assim, é um nome muito bem aceito, é um cara que eles gostariam de contar com ele, mas até o momento, tá? Estamos gravando esse vídeo no último dia de maio. O Flamengo não fez ainda, nesse momento, pensando nessa janela que vai abrir, uma investida, não fez uma investida até agora para contratar o Thiago Mendes. Fará? Não sabemos. Até agora não aconteceu. E com o Vidal. O Vidal, o Flamengo conversou com os representantes do jogador para entender o que ele quer. É, contrato de seis meses, um ano, um ano e meio, três anos. Bem, a coisa não avançou, ficou num contrato preliminar. Meu entendimento disso tudo, é muito recente a história, tá? É, porque a história é para valer. Por quê? Porque agora que no domingo passado, que terminou, né, o campeonato italiano, né, a temporada italiana, terminou agora, no domingo retrasado, aliás, né, tem nem duas semanas. Temos aí nove dias que acabou a Série A. Com o título do Milan, o vice-campeonato da Inter do Vidal, ele está livre, né, não vai ter mais esse vínculo com a Inter de Milão, campeã da Copa Itália, inclusive vice da primeira divisão do país. Mas ele vai esperar um pouco para ver o que o mercado europeu vai dizer para ele. É um cara muito vencedor, que tem muito mercado ainda, embora é veterano. Mas dependendo do padrão aí do que aparecer, nível do clube, pretensões na temporada, grana, ele pode achar melhor vir para o futebol sul-americano. E aí pode voltar a falar com o Flamengo. Eu diria que isso aí é muito parecido quando o Flamengo contratou o Felipe Luiz em 2019. Ele ficou sem contrato com o Atlético de Madrid, foi homenageado pelo clube espanhol e foi jogar a Copa América em 2019. O que apareceu para o Felipe Luiz na época não era muito interessante para ele, clubes menores e tal, nada que o seduzisse. E o Flamengo tinha feito a proposta e deixou ali em Banha Maria. Depois de muito tempo, de semanas, ele aceitou a proposta do Flamengo e fez muito sucesso, com o campeão, está lá até hoje no Alepo, um grandíssimo jogador, está na história do clube. Então o Vidal, a tendência, creio eu, com essa não definição por enquanto, um contato inicial, que o Flamengo fez até muito em função da sua demonstração de carinho e interesse pelo clube, insistente, até uma cavada danada, né? O Flamengo tinha que fazer um movimento e fez. Então, mais ou menos assim. E aí? Como é que funciona? O que você pretende? Claro, isso não é diretamente com o jogador, com os seus representantes. Mas não ficou muito claro. A conversa foi muito para eliminar. E acho eu que ele deve estar esperando agora para ver o que o mercado vai apresentar e se ele vai ficar na Europa e vem para o Brasil. Porque não se engane, por mais que ele queira voltar para o Brasil, se surgir uma proposta muito boa da Europa ou uma proposta milionária de um outro mercado, Oriente Médio, enfim, bem, aí toda a paixão dele pelo Flamengo pode ficar de lado. Porque o jogador vai pensar o quê, gente? Pô, eu vou para lá ficar um ano em tal lugar, ganhar mais uma grana e tal, realizar ali determinada situação financeira e tal, e depois eu posso ainda tentar jogar no futebol brasileiro, no futebol sul-americano mais algum tempo. Isso se ele acreditar que tem mais alguns anos de carreira competitiva. Então, o Vidal está em banho-maria. Aguardemos. Mas o Flamengo fez uma tentativa, sim. O Flamengo tentou contratar um jogador, um jogador jovem, um jogador do River Plate. Um jogador do River Plate. E você vai ver agora aí quem é esse jogador. Você vai ver agora... Primeiro, você vai ver quem é esse jogador. Depois eu vou mostrar os números do OneFootball com as estatísticas desse atleta enquanto falo sobre ele. Esse jogador é esse aí que você está vendo, que está aí na foto. É o Enzo Fernandes. 21 anos, tá? 21 anos. Enzo Fernandes, jogador do River Plate. Foi emprestado ao Defensa e Justiça. Ganhou Copa Sul-Americana e Recopa. Naquele ano que ganhou a Recopa em cima do Palmeiras, inclusive. Foi treinado pelo Hernan Crespo naquele momento. Depois foi treinado por Sebastian Becassese. Se saiu bem com a camisa do time de Florença Varela. Então, Marcelo Galhardo pediu a sua reintegração ao elenco do River Plate. No River Plate, ele vem jogando. Marcou, inclusive, você vê aí a cobrança de pênaltis que resultou no gol do River no empate com Fortaleza pela Libertadores recentemente 1x1. É um jogador visto como meio campo especial por muita gente na Argentina, inclusive colegas da imprensa. Muita gente que o compara a atletas do nível de Depô, Paredes, Palácios, Los Celso. Jogadores do meio campo que têm qualidade. Jogadores que são meio campistas, que marcam, que jogam. Ele nasceu em janeiro, 17 de janeiro de 2001. Ou seja, ele só vai fazer 22 anos em 17 de janeiro de 2023. Jogadores do meio campo que tem qualidade. Tem o nome de Enzo em homenagem a Francesco. Ele é a Enzo Francesco, o ídolo histórico do River Plate, ou seja, de uma família de torcedores do River Plate, inclusive. E ele tem uma multa recisória de 20 bilhões de euros. 20 bilhões de euros. E quando o Flamengo foi fazer a consulta, como outros clubes também já se interessaram, já falaram no Milan, já falaram no City, já falaram no Benfica, de olho no jogador, que é novo e é promissor, talentoso. Ele é... O que o River falou, olha, só sai pela multa. A multa é de 20 milhões de euros. Daí o Flamengo recuou, evidentemente, porque aí já é um valor muito elevado. Mas o Flamengo tentou. Foi o único jogador que até agora o Flamengo deu um tiro, deu uma tentativa para contratar. Mas não avançou e esse, a gente pode esquecer, o River Plate vendeu o Álvares, Julian Álvares, para o Manchester City. Esse dinheiro viabilizou várias contratações, meia dúzia feitas agora no começo da temporada. Precisa vender atletas para poder oxigenar as finanças, porque fez vários investimentos. O seu presidente é dono de banco, também injetou grana para oxigenar as finanças do clube, mas vai precisar vender. Mas não vai vender por um valor mais baixo. O River vai vender, certamente, esse jogador quando chega uma proposta, se não de 20 milhões de euros, próxima disso, o Flamengo com isso acabou desistindo. Então, essa foi a tentativa do Flamengo. Uma tentativa interessante, só que um pouco tardia. Esse tipo de jogador tem que ser observado em outro momento. Digamos, quando ele estava no defesa e justiça e o Galhardo não tinha ainda requisitado. Talvez o River vendesse por um valor menor. Mas depois que ele se destacou no time de Florencio Varela e o Galhardo, o Face, ser reintegrado ao River Plate, e ele vem até jogando, aí, claro que ficou bem mais complicado. O River Plate vai querer muito dinheiro, vai querer a multa recisória e a tendência é que ele seja vendido para algum time europeu. Enquanto eu falei aqui, você viu passando do lado as estatísticas do Enzo Fernandes, do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar, acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e que patrocina esse nosso comentário e essas informações que trouxemos sobre o mercado rubro-negro, muito tímido, evidentemente, a tendência é que ele fique um pouco mais aquecido à medida que se aproximar aí a data de abertura do mercado e contratações, a coisa vai, nas próximas semanas deve ficar um pouco mais intensa e o Flamengo deverá buscar, sim, novos jogadores, especialmente se o Andrés Pereira não ficar. Ele vai ter que repor aí, pelo menos com um ou dois jogadores, já precisa de um, vai ter que buscar dois jogadores para essa função. Isso vamos acompanhar e vamos informando no transcorrer aí das próximas semanas, tá? E, claro, sempre lembrando todos os links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo para o nosso curso online de jornalismo esportivo, para o nosso canal Decortes, onde você encontra os melhores momentos de nossas lives. Também você encontra aqui embaixo o link para o nosso clube de membros e você pode também entrar em contato com a Pinkback. Tem um link aqui embaixo que mostra como você pode participar da Pinkback, onde semanalmente inscreva-se no futebol e tem um link aqui embaixo também para o meu último texto nessa nova plataforma que é a Pinkback. E, claro, também para o nosso blog no AllSports, onde todos os dias textos novos são publicados. E, claro, nesse final de semana teremos live depois de Flamengo e Fortaleza. O jogo será no domingo, 4 da tarde, na Maracanã, quando a bola parar de rolar. Nós vamos bater um papo sobre essa partida quando o técnico Paulo Souza vai tentar aí com o Flamengo a sua quinta vitória consecutiva. Aqueles cinco vitórias consecutivas no Rio, que era a meta, né? Conseguiu quatro. Jogando bem, jogando mais ou menos, jogando mal, mas venceu. Vejamos contra o Fortaleza depois de uma semana de descanso, dois dias de folga e preparação para essa partida pelo Campeonato Brasileiro 2022. É isso e saudações. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.